E esse é Balhões da Pisaguinha, MC Rian e MC Demiel Ai baby, é o Falcão, até me sinto criança Oh baby, que engraçado, voltou pra comer depois que cuspiu no prato Não era eu que era errado, e não valia nada um cachorro safado Mas tu gosta do meu latido, da mordidinha safada, me pedindo no ouvido, mas safado não pá Mas tu gosta do meu latido, da mordidinha safada, me pedindo no ouvido, mas safado não pá Mas safado não pá Me chamou de lixo, agora chama de neném Porque eu te boto em, porque eu acerto bem, o meu que tem aqui tu não encontra em ninguém Porque eu te boto em, porque eu acerto bem, o meu que tem aqui tu não encontra em ninguém Porque eu te boto em, porque eu acerto bem, o meu que tem aqui tu não encontra em ninguém Porque eu te boto em, porque eu acerto bem, o meu que tem aqui tu não encontra em ninguém Porque eu acerto bem, por essa nem o futuro esperava, barões da pesadinha Oh baby, que engraçado, voltou pra comer depois que cuspiu no prato Não era eu que era errado, que não valia nada um cachorro safado Mas tu gosta do meu latido, da mordidinha safada, me pedindo no ouvido, mas safado não pá Mas tu gosta do meu latido, da mordidinha safada, me pedindo no ouvido, mas safado não pá Me chamou de lixo, agora chama de neném Porque eu te boto em, porque eu acerto bem, o meu que tem aqui tu não encontra em ninguém Porque eu te boto em, porque eu acerto bem, o meu que tem aqui tu não encontra em ninguém Me chamou de lixo, agora chama de neném Porque eu te boto em, porque eu acerto bem, o meu que tem aqui tu não encontra em ninguém Porque eu te boto em, porque eu te boto em, porque eu acerto bem, o meu que tem aqui tu não encontra em ninguém Me chamou de lixo, agora chama de neném Porque eu te boto em, 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 porque eu te b